Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, é celebrado com um espetáculo musical nas escadarias da Lerge. A peça Os 320 Anos de Zumbi dos Palmares levou dança, poesia e música ao trabalhador que passava em frente à Lerge na volta para casa. A montagem faz referência às dificuldades do negro escravo com o cotidiano atual do povo brasileiro. E deixa que as velas passem. Vento, ó vento das forças velozes. Toda manifestação artística que você faz na praça, como diria velho Milton Nascimento, a gente vai onde o povo está, eu acho que é muito bom, muito bonito e o público tem a oportunidade de ouvir a história desses festejos, dessas personagens, através da dramaturgia. Nada melhor do que na Casa do Povo, nas escadarias da Casa do Povo, que é a Lerge, a gente possa ter esse entendimento tão atual, tão importante de fazer esse espetáculo aqui na praça, na rua, para o povo, para que a gente possa não só anunciar, mas de uma certa maneira estar comemorando, celebrando nesse Rio de Janeiro de 450 anos, né, esse grande momento de zumbi dos palmares. A cultura gaiota tem uma força negra, tão marcante quanto a presença branca. Tudo aqui é misturado, o preto e o branco, nessa maravilhosa cultura de misturação. O musical de Ginado de Souza e direção de Milton Monsalves traz textos do poeta baiano Castro Alves, conhecido como Poeta dos Escravos, e do pernambucano Ascenso Ferreira. O zumbi é o herói que a sociedade aceitou, é o único herói brasileiro negro. Os outros são todos heróis brancos, parece que a nossa raça é feita só de europeu, o que não é, é uma grande mistura. Então, como ele é o primeiro herói negro, vamos torcer para que surjam outros, ele brigou pela liberdade, pela ética e pela cultura do seu povo. É o que nós, todos os brasileiros, estamos fazendo hoje, né. Com o elenco de quatro atores, cantores e participação da companhia de dança Valera Monan, a peça é uma homenagem ao líder dos escravos no período do Brasil colonial. Estamos apresentando a história da chegada de zumbi, né, então na verdade não tem um personagem fixo, e sim narradores. Uma peça super importante, que mexe com a autoestima do negro, né, que é a sua grande maioria dos brasileiros. E contar essa história, um pouco da raça, a história desse nosso grande herói negro que foi zumbi. Na escadaria da Lerge, que é um patrimônio histórico nosso, né, poder passar toda essa história do povo brasileiro, a história do zumbi, a história da nossa cultura afro, que independentemente da gente ter nascido com uma tonalidade de pele um pouco mais escura, um pouco mais clara, ter nascido branco, não quer dizer que nós não temos raízes negras, e temos muito. Aplausos 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 Aplausos